Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, vamos estudar a anatomia do baço, dando sequência à nossa playlist do aparelho digestório. Então, é o seguinte, pessoal, para deixar claro aqui, o baço não possui função digestória, ele não atua no trato gastrointestinal. Ele é estudado aqui junto com o trato gastrointestinal devido à localização do baço. Porque o baço é um órgão linfóide, ele é o maior órgão linfóide do corpo humano. Então, só para a gente esclarecer esse ponto aqui. Então, o baço é uma massa vascular oval de cor arroxeada que fica localizado aqui ao nível do hipocôndrio esquerdo. Perceba que a porção inferior da caixa torácica protege o baço. Na literatura anatômica, nós vamos encontrar algumas descrições das funções. Eu coloquei aqui só de alegre, porque nós vamos ver isso lá na fisiologia, na patologia também. Vamos enjoar de ver isso aqui. Então, de um grau limitado, o baço é um reservatório de sangue. Ele atua aqui também na destruição das hemácias antigas. Então, passados os 120 dias de vida da hemácia, o baço destrói essas hemácias antigas, assim como plaquetas fragmentadas. Ele faz aqui também reciclagem de ferro, globina, enfim. Tem as suas funções que nós vamos ver isso em um vídeo específico lá. Outro detalhe aqui, bem importante, pensando em questãozinha de prova, o baço não é um órgão vital. Ele tem essas funções aqui que eu comentei brevemente com vocês, mas ele não é um órgão vital. Então, uma outra característica é que o baço é considerado o órgão abdominal mais vulnerável. Então, pensando em uma questão de prova, se você estiver cursando a cadeira de anatomia, o professor pode trazer uma questão descrevendo um paciente que sofreu um trauma, está apresentando sangramento, enfim, descrição clínica do paciente. E ele pode te perguntar qual é o órgão mais provável de ter sido acometido nesse trauma lá. Claro que, se a gente for analisar com os olhos da traumatologia, existem muitas outras variáveis, lógico, né? Mas, pela questão anatômica, se ele descrever um trauma nessa região, a gente tem que pensar aqui no baço lá. Só questãozinha de prova, comentando aqui com vocês lá. Beleza? Por parte agora das relações anatômicas. Pessoal, isso aqui é bem importante. Daqui a pouco eu vou puxar esse conteúdo das relações anatômicas quando nós formos ver a superfície externa aqui do baço. Por quê? Porque esses órgãos aqui, eles deixam impressões na superfície externa do baço. Então, isso aqui é bem importante da gente entender. Então, anteriormente, o baço se relaciona com o estômago. Posteriormente, lá o baço se relaciona com o diafragma, com a nona, décima, décima primeira costelas aqui. Medialmente, o baço se relaciona aqui com o rim esquerdo lá. E, inferiormente, o baço se relaciona aqui com a flexura cólica esquerda. Só para exemplificar essa imagem aqui, o estômago está cortado aqui para que a gente consiga ver o baço e essas relações anatômicas que eu acabei de citar. Tá bom? Existem outras relações anatômicas, como, por exemplo, a cauda do pâncreas. No vídeo passado, eu comentei com vocês que a cauda do pâncreas dá aquela cutucada aqui no hilo esplênico. Então, é uma relação importante aqui para a gente. Eu quero só adiantar para a gente aproveitar essa imagem aqui. Pessoal, daqui a pouco eu vou citar isso em um pouquinho mais de detalhe. Mas, aqui, nós vamos encontrar dois principais ligamentos que nos interessam no estudo da anatomia do baço. Sendo eles aqui o ligamento gastroesplênico, ou seja, ligamento entre o estômago e o baço. E o outro ligamento que nos interessa aqui é o ligamento espleno renal. Perceba aqui na legenda, ligamento espleno renal. Esses dois ligamentos são porções do aumento maior. Já comento algumas relações anatômicas a mais disso. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui que no interior do ligamento gastroesplênico nós encontramos os vasos gástricos curtos. Beleza? É questão de prova isso aqui. Por qual ligamento que os vasos gástricos curtos transitam? Então, o professor está cobrando esse ligamento aqui, que é o gastroesplênico. Então, perceba aqui. Vasos esplênicos que saem lá do tronco celíaco. Então, os vasos esplênicos vêm aqui e eles transitam aqui no interior do ligamento gastroesplênico através dos vasos gástricos curtos. Sendo que os vasos gástricos curtos se direcionam lá para a região posterior do fundo gástrico. Cuidado com essa característica desse ligamentinho aqui. Beleza? Por parte agora da superfície interna do baço. Então, o interior do baço é formado por trabéculas e o parênquema, que é também chamado de polpa. Isso confunde um pouquinho até quando eu estudava o que é uma polpa do baço, polpa branca, polpa vermelha. Então, polpa é a mesma coisa que o parênquema. Aqui do baço. E o que acontece? O parênquema ou polpa esplênica é subdividido em polpa branca e a polpa vermelha. Aqui, para a gente, é um pouco difícil a gente achar essa diferenciação. Isso é um conteúdo mais importante para a histologia. Mas só para citar para vocês aqui que a polpa branca agrupa os folículos e a bainha linfática peri-arterial. E essas estruturas vão abrigar os linfócitos ali, B, linfócito T, enfim. Um conteúdo que nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado lá no vídeo específico da histologia. Só citando para vocês aqui que a polpa branca é o local onde ficam os linfócitos. Beleza? Enquanto que a polpa vermelha aqui, ela corresponde ao local onde ficam os vasos sanguíneos e os cordões esplênicos lá. Só para citar aqui um conteúdo da histologia, para isso aqui fazer um pouquinho mais de sentido aqui na nossa aula. Beleza? O que acontece aqui, pessoal? As trabéculas aqui, que eu estou passando o mouse, perceba aqui na legenda, elas são faixas fibrosas que possuem origem dessa estrutura que reveste externamente o baço, que corresponde à cápsula fibrosa. Então, vamos repetir isso aqui só para... Eu acho que deu uma confundida. Então, externamente, o baço é revestido por uma cápsula, que corresponde a uma cápsula fibroelástica. E a partir dessa cápsula, nós vamos encontrar projeções lá em direção do parênquima, lá em direção da polpa esplênica, que correspondem às trabéculas. Aqui, perceba aqui onde eu estou passando o mouse. Vamos dar um zoom aqui. Uma projeção que se direciona lá para o interior, lá para a polpa esplênica, lá para o parênquima esplênico aqui. E essa projeção fibrosa, ela carrega junto os vasos sanguíneos, lá para o interior do parênquima do baço. Beleza? Além disso, pessoal, o que nós vamos encontrar externamente à cápsula fibroelástica aqui? Nós vamos encontrar o peritônio. Lembrando aqui, peritônio visceral. Então, só para exemplificar isso aqui e não ficarmos com dúvida. Aqui, exatamente aqui onde eu estou passando o mouse, isso aqui é a cápsula fibroelástica do baço. Perceba que externamente, onde eu estou passando o mouse aqui agora, isso aqui corresponde ao peritônio visceral lá. Conclusão disso, o baço é um órgão intraperitonial, com exceção do hilo esplênico. O hilo esplênico não é revestido aqui por peritônio parietal. Cuidado com essa informação de intraperitonial, reto peritonial, questãozinha clássica de prova aí também. Antes de a gente ver aqui a parte da superfície externa, eu só queria fazer um comentário que o baço tem essa nomenclatura aqui também chamada de lienal. Você pode encontrar isso em algumas literaturas. Por exemplo, a veia esplênica pode ser chamada também de veia lienal. É a mesma coisa que esplênica, é só uma outra nomenclatura. Se porventura você encontrar ali, lieno-renal, por exemplo. Ligamento aqui, espleno-renal, lieno-renal. Só para esclarecer essa nomenclatura lá. Mas, enfim, avançando aqui para a superfície externa do baço. O que nós vamos encontrar aqui, pessoal? O baço possui uma face visceral, que é mais complexa. Nós já vamos voltar aqui para ver isso aqui um pouquinho melhor. E o baço também possui aqui uma face diafragmática, que não apresenta muitas estruturas. É uma face mais lisa aqui. E essa face diafragmática é convexa e ela fica voltada lá para o diafragma. Totalmente diferente aqui da face visceral, que ela é côncava. E perceba aquelas relações anatômicas que eu tinha citado com vocês. Três marcações grandes aqui na face visceral do baço. Sendo elas aqui a face gástrica, a face renal e, aqui embaixo, a face cólica. Perceba que no ponto central entre essas faces, nós vamos encontrar o hilo esplênico, o local onde os vasos esplênicos entram aqui no baço. Então, eu fiz um desenho bobinho aqui, só para a gente entender essa divisão. Então, o baço tem esse formato mais triangular ali, com uma margem aqui superior, uma margem inferior aqui. E nós vamos encontrar também dois polos. O polo posterior e o polo anterior. Essa imagem aqui, a gente dá uma confundida. A gente tende a querer chamar isso aqui de polo superior e polo inferior. Mas lembre dessa imagem aqui. O polo posterior lá atrás, está vendo? Enquanto que o polo anterior vai estar mais aqui embaixo. Então, só cuidado com essa nomenclatura para você não confundir. Outro detalhezinho aqui envolvendo essa disposição do baço. Perceba que um negócio que chama a nossa atenção, essas saculações, ou também chamadas na literatura de entalhes. Essa aqui é uma marcação que fica presente com uma certa frequência na margem superior do baço. Isso aqui é muito importante para a gente. Porque isso aqui que vai direcionar a nossa identificação dessas estruturas aqui e lá. Então, só revisando essas estruturas do baço. Então, o baço possui uma face diafragmática, que é mais simples. Ela é lisa e ela é convexa. A face visceral aqui é côncava e ela é subdividida em três outras faces. Uma face gástrica, uma face renal, uma face cólica aqui. Sendo que o que delimita essas estruturas são uma margem superior, que nós vamos encontrar aqui essas saculações, ou entalhes. Uma margem inferior, que é lisa aqui. Perceba, não tem as saculações. O polo posterior e o polo anterior. Lembrando que aqui no centro nós vamos encontrar o hilo esplênico. Dicas aqui para você, quando for lá no laboratório de anatomia, para você estudar e identificar com mais facilidade. Procure as saculações. Procure também aqui essa diferenciação entre a face diafragmática, que é convexa, e a face visceral, que é côncava. Você vai encontrar no centro da face visceral o hilo esplênico. Daí você vai procurar aqui a margem superior, vai encontrar as saculações. Dito isso, você já descobriu todas as outras estruturas do baço. Porque aqui você sabe que é a região superior, a margem superior. Seguindo lá para cima, você encontra o polo posterior, margem inferior, polo anterior. E depois você vai encontrar as três faces lá. Face gástrica, face renal e aqui a face cólica. Eu fiz esse desenho aqui tosquinho, só para a gente identificar isso um pouquinho mais fácil. Então, eu vejo as saculações e sei que essa aqui é a margem superior do baço. No centro, onde eu fiz essa bolinha em azul, corresponde ao hilo esplênico. E, a partir do hilo esplênico, nós vamos encontrar aquelas três faces lá. A inferior é a face cólica. A que está aqui próxima da margem superior corresponde à face gástrica. E é que a oposta à face gástrica corresponde aqui à face renal. Lembrando que aqui nós estamos falando da face visceral do báçula. A face diafragmática aqui do báçula. Por parte aqui agora dos meios de união, igual eu tinha comentado com vocês, nós vamos encontrar o ligamento gastroesplênico e o ligamento espleno renal. Esses dois ligamentos são partes do aumento maior. Sendo que, igual eu tinha comentado com vocês também, eu chamo a atenção novamente, no interior do ligamento gastroesplênico nós vamos encontrar os vasos gástricos curtos, que se direcionam lá para a região posterior do fundo gástrico. Que é uma questãozinha de prova lá. E de onde saem os vasos gástricos curtos? Aqui da artéria esplênica. Perceba aqui na imagem, beleza? Outro detalhezinho. Essa porção aqui, a mais distal da artéria esplena, que ela fica no interior do ligamento espleno renal. Aqui onde eu estou passando o mouse. Antes de continuarmos a parte de vascularização, eu quero convidar você a se tornar um membro do nosso canal. Você vai contribuir financeiramente aqui com o nosso canal para que a gente possa continuar trazendo mais vídeos envolvendo o estudo da anatomia. Você vai patrocinar o meu trabalho aqui no YouTube. E em contrapartida, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que eu posto somente para membros do nosso canal. Então, eu te encorajo a patrocinar o nosso canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Avançando agora aqui para a parte da vascularização. Então, assim, pessoal, o baço é vascularizado aqui pela artéria esplênica. Lembre lá no nosso último vídeo a respeito do pâncreas, que nós vimos aqui, tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, artéria hepática comum e artéria esplênica. Lembre que a artéria esplênica transita aqui pela margem superior do pâncreas, principalmente do corpo e da cauda do pâncreas lá. E eu chamo a atenção de vocês, novamente, artéria gástrica curtas aqui, um raminho, são raminhos da artéria esplênica que se direcionam lá para o fundo gástrico. Essa imagem está boa para a gente entender essa disposição, porque o estômago está rebatido aqui. A gente consegue ver as artérias gástricas curtas se direcionando lá para a região posterior do fundo gástrico. A drenagem venosa aqui é feita pela veia esplênica que vai cair lá na veia porta. E só mais uma vez, chamando a sua atenção, a nomenclatura esplênica pode ser chamada também de lienal. É a mesma coisa, só uma nomenclatura diferente para o baço aqui. Por parte da drenagem linfática, pessoal, Então, a linfa proveniente do baço é direcionada indiretamente para os linfonodos celíacos, que ficou aqui onde eu estou passando o mouse. Perceba aqui, linfonodos celíacos. Só que para essa linfa chegar até os linfonodos celíacos, a linfa passa aqui inicialmente pelos linfonodos esplênicos, depois essa linfa é direcionada para os linfonodos pancreáticos superiores, e, por fim, essa linfa é direcionada lá para os linfonodos celíacos. Eu coloquei a ordem aqui, 1, 2, 3, que corresponde à ordem do trajeto da drenagem linfática aqui do baço. E, por fim, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a inervação aqui do baço é feita pelos nervos esplênicos que são derivados aqui do plexo celíaco. Aqui onde eu estou passando o mouse, perceba aqui os gânglios e o plexo celíaco. E aqui nós vemos uns nervinhos saindo do plexo aqui e acompanhando a artéria esplênica. Perceba aqui, passou lá, nervinho vindo aqui para o baço. Aqui. E essa inervação vai providenciar a função vasomotora para o baço. Beleza? Espero que você tenha bom proveito desse vídeo. Qualquer dúvida, fique à disposição. Deixe o like para ajudar o teu parceiro. Se inscreva no nosso canal. Torne-se membro para patrocinar aqui o nosso canal, ajudar a gente com a produção de mais conteúdos aqui da anatomia. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo.